Minutos, a segunda etapa do primeiro festival gastronômico de Caicó começa hoje, segue até o próximo sábado. Na praça, Mons. Alfredo Gugel, localizado no centro de Caicó. Uma série de atividades gratuitas acontecerão a partir das 17 horas do primeiro dia do entorno do Arco do Triunfo. Estarão presentes no evento o renomado chefes de cozinha e diversos expositores. O público poderá participar de oficinas de culinária, palestras de empreendedorismo, feira de produtos artesanais, produção de queijo quente, bate-papo sobre cervejas artesanais e muito mais. Além disso, também acontecerá a competição para a escolha dos melhores pratos do festival. As atividades serão realizadas em cinco palcos diferentes com apresentações simultâneas dos chefes e atrações musicais. A entrada é gratuita. Estou aqui com o Diego Valle, ele que é da Referência Comunicação, idealizadora e que realiza esse evento aqui em Caicó. Diego, bom dia. Tudo pronto já para o primeiro festival gastronômico de Caicó? Bom dia, Diego. Bom dia, Marcos. Bom dia, amigos da 95FM, assistência faixa de audiência, campeão de audiência. Nós vimos aqui fazer esse convite bem especial para você e para seus ouvintes. Hoje o evento mais gostoso do ano, o nosso festival gastronômico. Uma segunda etapa, Marcos, o festival começou dia 22 de outubro, nos restaurantes, o circuito de restaurantes, 16 restaurantes participam desse nosso festival gastronômico. E hoje a gente vai para a segunda etapa, que é o festival em praça pública, na praça, em frente à Catedral de Santana. Hoje e amanhã, a gente encerra amanhã essa programação do festival gastronômico. A programação se concentra em frente à Catedral de Santana, naquela praça reformada, bonita, iluminada, acessível. E aí a gente convida toda a população para participar dessa programação, que começa às 17h e vai até meia-noite. Hoje e amanhã, 3 e 4 de novembro, nesse feriadão aí para alguns. Quem não agendou viagem, que mora em Caicó, esteja conosco no festival. Quem mora fora, que está ouvindo a 95, se programa para vir com a família e com os amigos aqui para Caicó. Programação de hoje? Hoje a nossa programação, Marcos, do festival, nós teremos música ao vivo todos os dias, mas o grande destaque do festival é a carne de sol e o queijo. Nós teremos na praça cinco palcos montados, onde nesses palcos nós teremos apresentações de chefes de cozinha. Por exemplo, um dos espaços será a Cozinha Show. Nós desafiamos pessoas a criarem receitas autorais, receitas inéditas que tivessem carne de sol e queijo. E outro, um terceiro ingrediente característico do Rio Grande do Norte. Recebemos muitas inscrições, são inscrições divididas em três categorias. Categoria 1, entrada e petisco. Categoria 2, prato principal. Categoria 3, sobremesa. Por incrível que pareça, Marcos, eu dava um entrevista a Alexandre esses dias na Rural, e ele dizia, Diego, até a sobremesa tem que ter carne de sol e queijo. A gente dizia sim. E o maior número de inscrições que nós tivemos foi na categoria sobremesa, que prova a criatividade do nosso povo. Então, nós selecionamos os três finalistas de cada categoria dessa, e aí hoje e amanhã nós teremos na Cozinha Show a disputa do concurso gastronômico. Cada participante vai ter uma hora para produzir o seu prato ao vivo lá na praça, diante de cinco jurados que nós convocamos, jurados profissionais, chefes de cozinha profissionais, e eles estarão desenvolvendo esse prato para concorrer ao título de melhor receita de sobremesa, de prato principal e de entrada. E aí a gente recebeu, Marcos, inscrições não apenas de pessoas que trabalham com comida ou que estudam gastronomia, mas muito curioso a participação de populares realmente que submeteram suas receitas e boas receitas. Além disso, a gente vai ter, na Cozinha Show e nos outros espaços, oficinas, palestras, aulas, shows com outros diversos chefes. O Sebrae é nosso parceiro e montou lá na praça o espaço para o Festival do Queijo Quente. O Sebrae tem desenvolvido esse trabalho muito forte de valorização do queijo artesanal do Ceridó, fez uma ação dessa muito interessante na exposição agropecuária, volta a fazer agora no nosso festival gastronômico, e lá no espaço a gente terá o tacho de queijo, produzindo queijo de manteiga ao vivo, e a Adriana Lucena, que é uma das especialistas em queijos artesanais aqui do Rio Grande do Norte, explicando como é que eu posso diferenciar um bom queijo, como é que eu posso saber o que é um queijo artesanal, a diferença para o queijo industrial. Vou mostrar também de outros queijos, queijos frios, queijos maturados, queijo de coalho, por exemplo, lá, com uma especialização em mostra lá no espaço do Sebrae. Quem for vai poder provar do queijo lá? Em todos os espaços. Um detalhe importante, Marcos, o festival é totalmente gratuito. Diego, preciso fazer inscrição para participar da oficina, da cozinha show, da palestra? Não. Você nem paga nada, nem precisa fazer inscrição. Nós montamos mini auditórios lá na praça e a pessoa chega e participa. E aí, quem participar das oficinas vai ter degustação de muitas receitas. Lá no espaço do Sebrae, nós vamos ter também um espaço com a Eslupe de chefes que estarão fazendo receitas de sobremesas e confeitaria. Nós teremos ainda um espaço da carne de sol, com assadores, com receitas muito interessantes sobre carne de sol. O Walter Dantas, que é ceridoense, ele vai estar mostrando como é que se faz a legítima carne de sol do Ceridó, mas a gente também vai ter outros chefes de cozinha participando com outras receitas inovadoras envolvendo carne de sol. E aí, também, lá na praça, um espaço da Rota da Cachaça Potiguar. Nosso amigo Paizito, no seu trabalho de doutorado, desenvolveu um projeto mostrando o potencial turístico dos alambiques do Rio Grande do Norte. E aí, ele vai estar apresentando tudo isso lá na praça. Nesse espaço também da Rota da Cachaça Potiguar, a gente vai contar com mixologistas, com bartender, com receitas de coquetéis e de outros drinks. Então, perceba, Marcos, que além de ser uma programação cultural para a família, para os amigos, nesse final de semana, é também um evento de negócios, é um evento de formação. Você que ouve a gente na 95 agora, que trabalha com comida, que trabalha com alimentos, venha para a praça, porque você vai ter acesso a conhecimento, oficinas gratuitas, inclusive, para, quem sabe, ter ideias boas e estar implementando aí no seu negócio. Então, essa é a programação principal. Shows também, hoje, a Lampessa, que é uma revelação em Natal, vai estar conosco, e Valdutra também, fazendo show gratuito hoje à noite em frente à Catedral. E, no caso, a programação vai até amanhã, não é isso? A programação vai até amanhã. Hoje, amanhã, de 5 da tarde a 10 da noite, é a programação de oficinas e palestras. E, de 5 da tarde até meia-noite, é a programação de shows. Tudo é simultâneo. Você chega na praça, Marcos, você vai ter programação acontecendo no espaço do queijo, no espaço da carne, da sobremesa, tudo simultâneo. Você escolhe para onde quer ir, né? Vê o que você se interessa mais, de acordo com a sua área, com a sua curiosidade, e participa aí da nossa programação. Diego, teremos também atrações musicais? Atrações musicais, atrações locais também, muito valorização. Amanhã, por exemplo, um grupo que tem sido destaque, um grupo de Chorinho, Chorões do Ceridó, Chorões do Ceridó vai estar conosco amanhã, Marcos Vinícius e Morada do Samba, e o grupo Flor de Caruá. Agnes Félix e Lucas estarão conosco amanhã, e o grupo Flor de Caruá, lá de Corra de Nova, Lagoa Nova, fazendo forró Pé de Serra, bem interessante. Repito, tudo isso é simultâneo na praça. O palco 360, em frente à Catedral, vai estar tocando uma boa música, você vai estar tomando suas cervejas, comendo sua carne de sol, sua linguiça do sertão, mas vai ter espaços na praça com esses chefes. A gente já está em Caicó, Marcos, com a presença de muitos chefes que vão participar do nosso festival. Por exemplo, o Rafael Bruno, ele é embaixador da gastronomia do Maranhão. Ele já veio, já chegou a Caicó, já está conhecendo um pouco nossa cidade. Ele vai ter receitas fantásticas, ensinando lá na praça. O chefe Compadre João, que é paraibano, Compadre João, ele tem percorrido festivais nacionais, e ele fez uma provocação. Ele fez, olha Diego, muita gente vai ensinar a fazer a carne de sol e o churrasco. Eu vou ensinar a fazer uma receita com carne de sol crua. O povo não come sushi, peixe cru, eu vou ensinar o pessoal também a comer carne de sol crua. Então, eu estou curioso para saber como é que vai ser. Ele também vai fazer uma receita que muitas pessoas antigas que estão vindo agora já devem ter ouvido falar, que é a receita do leite ferrado. Essa receita é com pedras dentro da panela. Então, são muitas curiosidades. A Itamara, que é chefe de Natal, que hoje atua em Serro Corá, por exemplo, ela pediu para a organização providenciar palma, chique-chique e cardeiro. Vai ter um prato com tudo isso? Ela vai ter um prato de sobremesa envolvendo palma, chique-chique e cardeiro. E eu estou curioso, José, Fran e Pablo estão muito à frente das receitas, do acompanhamento dos chefes. Eu estou curioso, não me disseram ainda, eu estava curioso, não revelaram. Mas a gente vai ter essas receitas fantásticas. O Orison Albino, que é de Carnópolis dos Dantas, mais que hoje, é professor de gastronomia em Natal, ele vai fazer, por exemplo, um prato que vai ser voltado para a ceia natalina. Quando a gente fala de ceia natalina, a gente lembra muito de chester, de peru, de lombo, mas ele diz, olha, dá para ter carne e queijo também na ceia natalina. Então, essa é a pegada, Marcos, do festival. É a gente mostrar ao nosso povo de Caicó, ao povo do Ceridó, que se nós queremos, de fato, nos consolidar como a cidade da carne e só e do queijo, nós precisamos ter essa identidade regional, carne e queijo, presente nos nossos cardápios. Mas não da mesma forma de sempre, e sim de forma criativa. E aí a gente vai provar que isso é possível, não só através dos chefes convidados que estão vindo, mas também através desses populares, dessas pessoas daqui, que desenvolveram receitas fantásticas e que estarão participando da Cozinha Show. Obrigado, Diego, por sua participação. Algo mais a acrescentar? Só dizer que se você é convidado, reforço a programação hoje na Praça da Catedral de Santana, hoje e amanhã, é totalmente gratuito. A gente vai contar também com a presença da turma da FESPEG, a turma da Feirinha de Produtos Gastronômicos Artesanais, que sempre aconteceu na Ilha de Santana, vão estar hoje lá na Praça da Catedral. E todos os detalhes da programação você encontra lá no nosso Instagram, arroba Festival Gastronômico de Caicó. Festival Gastronômico de Caicó, você tem a programação completa, detalhada, venha participar com sua família, é tudo gratuito e vamos fazer o evento mais gostoso do ano.